Próxima segunda, sete e meia da noite. Meu amor, eu tomei as joias mágicas da Guardiã. Nossa vitória está quase completa. Tenho quase todos os miráculos, inclusive o da evolução que me dá o poder de viajar no tempo. Lurufloth, metamorfose dupla! Ferroalha! Bully! Blagg, Floth, combinar! Esconder garras! Vocês nunca vão pegar o pedaço? Não! Isso tem a maneira de consertar a joia mágica pra Emily nunca ficar doente usando ela. Só tem que dar o pendrive pra si mesmo. Emily... Faça a escolha certa. Não é tarde demais. Está na hora de reescrever a história! Assista a esse episódio duas vezes seguidas.